E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, já estamos aqui com o Mad Max, mais um episódio da nossa série. Antes de começar a fazer algumas coisinhas aqui, vamos limpar essa região aqui do balão. Eu quero entrar nesse balão. Um balão. Por que tá amarelo aqui? Ah tá, porque é por aqui. A gente vai tentar liberar aqui a área, tô tentando terminar de limpar a área do JIT e aí vamos lá para a base do Scrooge fazer... Scrooge? Esqueci o nome do cara. A base do GoodGash pra terminar as missões... Aliás, pra começar a fazer as missões principais da segunda base do jogo, beleza? Minha base do JIT tá bem avançada, tá bem completinha, mas ainda temos bastante coisa pra fazer aqui nesse terreno. E o da hora do Mad Max eu acho que é exatamente isso, o fato de que a gente pode explorar bastante, tem bastante coisa pra ver, bastante coisa pra fazer. Eu realmente tô achando o jogo bem legal, bem divertido e vamos dar uma passada por aqui, porque tem sucata aqui, jovens. Beleza, é um balão bem estranho esse aqui, cara. Eu até achei que eu já tinha subido nele, porque... Bom, tem gasolina aqui, eu não vou levar, mas qualquer coisa se eu precisar eu já sei que tem por ali. Vamos ver se tem gasolina no balão, né? Não, olha, ele não tem combustível, então a gente tem que sair, é bom que por aqui já tem uma muniçãozinha. E aqui no andar de baixo já tem o combustível para o balão também. Toma cuidado só pra não atirar nessa porra, porque eu tava jogando Metal Gear até agora... E aí se eu vacilar aqui, eu acabo trocando os comandos, né? Eu abasteço aqui, ou eu abasteço... Acho que eu abasteço direto no balão, né? Temos que a gente abastece direto assim, deixa eu ver. Não é direto no balão, pelo jeito. Deixa eu ver aqui do lado do tanque... Ah, é aqui, ó. Do lado do tanque, ok. Vamos abastecer, vamos subir, procurar as torres que faltam. Terminar de limpar o terreno do jit. Ah, enche tudo, mano, porque eu não sei quando é que eu vou precisar dessa porra depois. Deixa eu arremessar isso aqui lá embaixo, porque vai que na volta eu preciso desse negócio, né? Ah, não, 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 não! Ai, cacete, não era pra ter feito isso, era o botão, já era, foi, foda-se. Botão errado, ok, acontece nas melhores famílias. A gente vai subir com o balãozinho, vai terminar de dar uma explorada aqui na região. Isso aqui já vai dar uma boa limpada nessa área do mapa. E ter essa área segura aqui é bom pra gente pra depois roubar carros, pra desenvolver o personagem e tudo mais. Então eu acho que é um momento interessante da gente garantir essa região aqui bem limpa e preparada para mais pra frente. Vamos ver, ele vai liberar, ó, liberamos aí a região revelada, a planície de Balefire. E agora é só liberar os pontinhos que eu ainda não dominei. Ali é o forte. Ele tá falando que tá vindo hordas do jit ali, mas foda-se. Ali tem um pontinho que eu preciso, é um espantalho, ok? Beleza, isso aqui, aquilo ali foi importante de descobrir. E ali embaixo tem outra coisa que eu preciso também. Que é um franco atirador. Se não me engano, são as últimas coisas que faltam pra limpar o terreno, né? Vamos ver, eu preciso abrir o mapa. Falta um franco atirador, um espantalho e dois campos minados. Ok, então ainda tem umas paradinhas ainda pra achar. São os campos minados e pra isso eu preciso ir com o cachorro. Limpar esses campos minados vai ser chato pra caralho. É uma das coisas que eu achei meio porra aí no jogo, são esses campinhos minados. Essas aqui são luzinhas mesmo, né? Aparentemente eu não vou conseguir marcar. Eu vou ter que realmente passar com o dog e terminar de limpar isso. Ok. Bom, ali eu já limpei, né? Aquele ponto ali já é meu, ó. Beleza. Tá praticamente limpo se não fosse pra esses dois campos minados. Vamos descer o nosso balão. Eu vou matar aquele franco atirador que tá bem perto aqui. Vou destruir aquele espantalho. E a gente vai fazer as missões principais. Eu já queria desejar agradecer. Se você gosta da série, não esqueça de apoiar, deixando o seu joinha. É isso que me motiva a continuar trazendo esses conteúdos. São vídeos longos, são vídeos que dão bastante trabalho. Até porque eu trago eles em 1080p, 60 frames por segundo. Então, se você gosta do vídeo, é muito importante que você deixe o seu joinha. Beleza, pessoal? Então já deixa aí no comecinho. E relaxa aí, vamos curtir um Mad Max maroto. Porque esse jogo tá muito duca. Opa. Foi pra cima do escão? Não. Beleza. Ah, sucata. Quase deixei pra trás. Não tô mais me matando pra pegar sucata, não. Toda hora dá trabalho pra achar essa porra. Beleza. Eu não vou nem gastar tempo, aliás, viajando. A gente vai fazer a viagem rápida aqui. É mais fácil. Vamos direto pra Gutgast. Ah, eu ia destruir a torre e o sniper. Olha que burro. Esqueci. Ah, foda-se. Na moral, foda-se. Vamos cumprir nossa missão. Vamos pra cima. Vamos avançar. Depois eu passo lá, limpando aquele terreno. Até porque tem os cantos minados também, né? Minha paciência está se esgotando. Cadê? Tá ali em cima. Eu esqueci. Puta, é mó trampo subir lá, né? Essa base dele aqui eu não gostei, não. Gosto mais da base do JIT. Apesar de ser legal, o fato de ser um navio e tal. A do JIT é mais prática, né? É praticamente um corredor a base do JIT. Mas tudo bem. E aí, mano? Gutgast! Estou pronto pra fazer sua opção, amigo. Me mande ir para algum lugar. Fazer algo. Então, matador. O pequeno conde do carburador me contou que você quer atravessar a mandíbula. Eu estou indo para a Jota da Gasolina. Eu estou indo para a Jota da Gasolina. E a Jota da Gasolina. Eu trago as coisas em e fora da hora toda a hora. Você quer algo? Diga. Não tem nada de falar com você, né? Tudo bem. Eu vi aquele equipamento de harpoona de você. Não é ruim. Ele é um pouco mais de coisa. Um tipo de final de volta, digamos. E aí você vem? Jota da Gasolina parece imposto, mas tem uma fortaleza. Os pinos. E seu harpoon poderia ser a chave. Mas não com aquele pequeno chave. Você precisa de uma peça mais forte. Algo chamado talento. E você tem ele. Eu sei quem faz. A nução de um homem chamado Dimrim. E Dimrim pode usar um pouco de leitura em maneiras. Ele e todo o convoy. Então eu relato Dimrim desse talento. Minha força, eu acho. E você e eu no quadro? Sim. Então nós seríamos no quadro. Cadê a mulher do leque? Ah, tá cuidando da filha dela ali. Beleza. Gostosa, né? Bem gostosa. Então qual que é a parada? Eu tenho que então pegar um comboio. Vai ser o primeiro comboio que a gente vai ter que atacar. Eu acho que eu estou razoavelmente pronto. Ah, eu fiz em offline. Eu fiz os upgrades do Max. E alguns upgrades no carro, beleza? Só para que vocês saibam. E vamos lá. Conclui o nosso objetivo então. Vai ser um ataque a um comboio. O que é uma situação um pouquinho difícil. Beleza. Encontraram o comboio do Dimrim. Eu acho que ele colocou uma marcação aqui para mim. Gente, desculpa pelo meu celular, tá? Posto de observação. Parte de mão. É aqui, não é? Tá com uma marcaçãozinha aqui. Eu não sei se é. Ah, não. Aqui, ó. Ele tá no terreno de Great Canyons. Eu preciso encontrar. Na real, eu vou conseguir descobrir qual que é a rota que ele faz. Eu tô com combustível ali. Eu acho que eu consigo sem muita dor de cabeça, na moral, velho. Eu tenho já as manhas para matar os comboios. Que é na base da... Eu consigo na base do arpão, né, velho? Então... E eu tô com dois tiros. Então, assim, se tiver algum com tanque de gasolina, eu explodo. Eu consigo explodir dois carros e dar arpão em mais dois. É o comboio dele? Não. É outro comboio que, na real, eu não queria trombar nesse momento. Bosta. Fuck. Não era o meu plano encarar ninguém agora. Uou, Dibra. Ai, 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 ai. Calmou, calmou, calmou. Aquilo ali tá aberto, ó. Vamos pegar esse aqui primeiro. Beleza. É menos um já pra encher o saco. O outro já tá com a portinha pronta aqui, ó. Tá com a porta no esquema já, ó. É só me posicionar bem aqui. Peguei. Já é. Matei os dois. Ahn... Vai arrumando o carro aí, amiguinho. Que tomou um pouquinho de dano, eu vou luteando. Deixa eu ver o que eu consigo descolar aqui no carro dos brothers. Cara, isso aqui é um carro que eu queria roubar pra minha base, hein. Puta, ele solta minas. Caralho, é sério isso? Isso é bem interessante, né? Olha! Caraca, mano. Com esse aqui... Caraca! Com esse carro aqui eu conseguiria destruir o combo do cara sem dor de cabeça. Será que vale a pena eu ir pra cima com esse carro? Uma estratégia maluca, né, mano? Deixa eu ver se eu tô muito longe do ponto. Não, eles tão bem perto, aliás. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Foda, isso não tem nada a perder. Na pior das hipóteses, o que eu vou fazer vai ser... Sair e soltar o rojão. Ou fugir. Eu tenho gasolina pra fugir? Tenho. Vamos tentar. Foda-se. Vamos ver. Vai ser... Ah, esse aqui não tem bomba. Esse não tem bomba. Esse não tem minas. Quase deu merda. Esse cara aqui é só na porrada, mano. Isso é louco. Esse outro aqui sobrou mina nele. Será? Vamos ver. Deixa eu me conferir. Se sobrou mina, eu vou com eles. Se não, eu vou ficar com o meu ali tudo de boa. Olha a porta do bagulho toda espinhenta. Cadê? Ah, não tem mais... Ai, caralho, tinha mina. Eu queimei. Tem mais? Tem mais. Boa. Vamos pra cima. Foda-se. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ah, mano. Mas eu não tenho gancho, velho. Não vale a pena isso aqui, na moral. Eu vou fazer isso, mas com dor no coração. Sem maldade. Nossa, não. Sem condições. Sem condições. Desce do carro. E chama o meu. Cadê meu carro? Vem aqui. Ah, ele até que é bem rápido. Daria pra arriscar, se pá. Mas eu prefiro não arriscar, não. Eu confio no Magnu Opus, mais do que no carro de um estranho, né. Tá. A rota do comboio foi descoberta, beleza. Eles passam por aqui. A volta deles é muito... Puta, é uma volta muito grande. Eu vou perseguir, foda-se. Acho que o meu turbo, se eu caprichar na pilotagem aqui, eu alcanço eles de boa. Tá. Calmou. Eu já tô vendo meus alvos ali, ó. Cara, é um comboio. Vai ser foda. Eu tenho ciência disso. Calma, eu preciso acertar aquele tanque ali, ó. Beleza, foi um. Boa. Calmou, calmou. Tá bom. Eles têm que fazer essa rota. Essa é a rota deles. Eles vão ficar andando em círculos. E eu vou chegar... Eu tenho mais um tiro de 12. Eu vou usar, porque provavelmente vai ter mais algum carro com o tanque descoberto. Será que esse aqui já tomou dano? Beleza. Estudimos segundo. Agora arpão. Bosta. Esse aqui eu não consigo destruir desse jeito. Tá, arrancamos as duas portas daquele ali. Beleza. Calma. Belo hit que eu dei nele agora, hein. Peguei um piloto. Caralho, tempestade. Fudeu. Ah, já era, mano. Os caras são fracão. O jogo me ajudou pra caralho agora. Boa. Boa, já foi um. Falta só esse aqui. Caralho! Fudeu. Fudeu muito. Fudeu muito hard. Talvez eu esteja protegido aqui debaixo. Eu não tô ouvindo mais nada. Correu, correu. Caralho, essas caixas são muito boas de pegar, velho. Eu preciso batalhar pra pegar elas. Calma. Eu não vou deixar eles embora, não. Fudeu, 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 fudeu. Preciso me esconder. Vai explodir. Puta merda. Puta merda. Calma, eu tô protegido atrás do carro. Mano, isso é muito tenso, sério. Porque a gente fica meio surdo também. Puta que pariu. Fudeu, fudeu. Atação já. Seg reposar. Fudeu, fudeu e explorar. Mas ela devem ser capaz de chegar ao lado que ela está. Fudeu a ser e afirmada. Fudeu. Fudeu a ser e afirmada. Fudeu e afirmada. Fudeu, fudeu a ser e afirmada. Fudeu, fudeu. Ai, fuck Vem Mais uma caixa ali, ó Ai, ai Tudo lado errado, porra Puta, levanta, Max Caralho Caralho, velho Peguei um lugar terrível aqui Pra me cobrir Calma Ih, caralho Tá vindo um carro ali Não, mas ele passou reto Ok Ah, eu preciso destruir o caminhão do cara Beleza Eu tenho duas caixas de sucata aqui por perto Pra pegar Tá vindo um carro ali Boa, conseguimos Ah, isso aqui é uma decoração, velho Que legal, a gente vai instalar na frente Uma peça mais forte A garra foi soldada e transformada em uma monstruosa decoração de capô Nós precisamos arrancá-la se quisermos usá-la Nosso melhor aposta é o Jit e seu conhecimento em abramente Caralho O cara tem mensagem não passa, mano Que desespero Eu preciso pegar essas caixinhas que soltaram ali Que estão no meu radar Filho da puta, o que você está fazendo aqui? Caralho Ai, cacete Ai, caraca, mano Nossa, eu preciso me proteger aqui atrás do carro Caralho Caralho, velho Essa tempestade vai me destruir, mano Deu ruim Deu muito ruim A gente precisa sair daqui bem rápido Merda, 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 merda Fodeu Fodeu Mano Ah, filha da puta Nossa, ainda bem que já acabou com a tempestade junto Mano, vamos agora atrás das caixas de sucata Eu poderia Cara, qual que é a parada da tempestade? É chata, é ruim, incomoda Mas ela dropa essas paradinhas aqui, ó E isso aqui é muito importante Vamos puxar isso aqui pra cá um pouquinho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Beleza Pode tirar do arpão E agora a gente vem aqui e destrói isso aqui Mano, isso aqui dá muita sucata Muita Se liga São as caixas de sucata, ó Cada caixa, ó Essa aqui com 100 E mais 4 do meu bônus 100 mais 4 Só nessa caixa E tem mais algumas pertas Teve uma que passou voando pela gente aquela hora Vocês viram? Eu acho que na real A hora que ela passou Eu deveria ter tirado um arpão nela Eu vou atrás dessas caixas Antes de qualquer coisa, galera Porque isso é importante pra caramba Aqui no... Pra acumular sucata Já consegui fazer as mudanças necessárias no carro Deixa eu procurar Uma das caixas que tá bem perto aqui, ó Tá ali, ó Ha! Boa Sério, isso é muito bom Isso é muito bacana Sempre que tem tempestade Antes de você voltar pra uma base ou alguma coisa O ideal é você quebrar essa bagaça aqui E, mano, encher o cu de sucata Mas vocês viram que é difícil sobreviver à tempestade, né, velho? Nossa senhora A tempestade é foda, mano Fora que fica esse barulho terrível na sua cabeça por alguns minutos E isso incomoda pra caralho Inclusive eu não conseguia nem falar, né? Tá muito áudio ao barulho Se eu ficasse falando ia causar mais barulho ainda Então, beleza Vamos no próximo Ele não tá aparecendo no meu mapa, né? Não Tenho só que seguir o radar ali e torcer Ver se eu consigo chegar Deixa eu vir por aqui E eu preciso ir pro território E eu preciso ir lá pra base do JIT Pra ver se ele consegue resolver o meu negócio pra mim, né? Tá por aqui, ó A próxima caixa Beleza Terceira caixa Beleza Olha quantos sucatas eu tô Tô com 1.200 Agora eu vou pra 1.300 sucata, velho 1.380 ainda por causa do meu bônus Porra do caralho, né? Enfim Vamos agora pra nossa base Mas esse jogo é muito bom Sério A impressão que ele te dá realmente De você estar vivendo num universo Absurdamente cagado, né? Caótico É muito bom E a gente vai lá pra base agora do JIT Pra ver se ele consegue arrumar esse gancho pra gente Tudo que eu mais quero é esse gancho no nível 4 Na moral Ia ser uma mão na roda absurda isso pra mim Já é, amigo Vem cá e me ajuda com o gancho, vai Para de ser pau no cu Ah, cara Ele nos fez um pouco bem, por isso. Então, me ouvir. Você vai precisar ter seu harpoon reforçado para entrar na primeira porta. É fácil. Mas o seu maior problema são as pinhas. É por isso que tudo chama para alguma mágica nele. Esplosivos. Sim, com a talon, você vai construir uma pinha esplosiva. Pegar essas pinhas bem. Vamos lá. Já é. Magia negra. Então, aparentemente, eu tenho mais uma missão para fazer lá. Deixa eu ver. Está mandando eu ir ali falar com o Chumbach. Vamos ver o que ele vai falar de missão. Ok. Selecione arpão-trovão. É esse aqui. Instale a melhoria arpão-trovão. É esse aqui. Arpão-trovão do credo. Realizado com sucesso. O que mais? A gente tem como já colocar o molas de acionamento amplas. Cadê o meu arpão clássico? O meu arpão só de puxar. Gancho para-choque. Se conecte ao para-choque traseiro de um veículo para realizar um golpe de arpão. Quando estiver usando impulso, a durabilidade aumentada também permite o arpão derrubar estruturas fortes. Ok. Então melhoramos o arpão aqui. Certo. Ok. Ótimo. E eu acho que eu tenho mais um nível para colocar aqui de arpão já. 300 sucatas. Ainda bem que eu fui lá pegar aquelas sucatas aí no chão. Isso não é da merda. Beleza. Sobre o motor. A gente consegue colocar aqui um V6 enorme. É o máximo de melhoria que tem. De blindagem. A gente consegue colocar barras amigonas. Rifle de precisão. A gente consegue melhorar ele. Tá. Deixa eu ver o que mais a gente consegue fazer. Pneus. A gente consegue colocar os sucos largos. Suspensão. A gente consegue melhorar. Mano. A gente consegue melhorar tudo no carro já. Aros. Deixa eu ver. Aros de estripadores. Caralho que foda. Estacas de abordagem. Ah legal. Porque aí os caras não penduram mais no Magnus Opus. Eita porra. Caralho. Que foda. Ahn. E decorações. Que temos aqui. A gente tem um bagulho já aqui ó. Que fica muito louco tio. Que é a garra. Beleza. Então eu fiz o objetivo. Vamos ver. Qual que é a minha missão agora? Sair do Forte do Jit. Ok. Vamos ver o que vai acontecer agora. O carro tá ficando cada vez mais doadão. Cadê? Testar o arpão trovão. Eu miro. E atiro. Caralho. Pô. Mas tem munição limitada né. Como é que você está fazendo aqui? Praticar. Só praticar. Não tem necessidade de pegar o T-Trigger Pinters. Caralho. Já é. Tá funcionando jovens. Ha. Estamos prontos para a mandíbula. Ih. Cusão. É agora hein. É agora hein. Vamos para a treta. A gente vai conseguir encarar a mandíbula finalmente velho. Vamos embora. Vamos para cima velho. Vamos para cima. Vai ser o vídeo de destruir a mandíbula esse aqui. Eita. Cusão. Ha. Agora sim. Estou até empolgado. Devia até ter tunado mais o carro. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui no meio da rua mesmo. Ah. Eu preciso estar com o carro parado para colocar qualquer coisa nele. Eu não queria nem colocar. Eu queria colocar blindagem. Ah. Custa 300 peças. Reduz em 10% do dano recebido por explosões e por impactos com veículos e com o ambiente. O peso dele é médio. Que nóis. Beleza. Deixei ele um pouquinho mais resistente. Se por acaso eu conseguir mais coisa eu coloco o motor um pouquinho mais potente ali no... Nossa que coisa da hora tio. A gente está pronto para treta velho. Ha. Eita. Cusão. Eu queria deixar o carro mais rápido mano. Na moral. Estou sentindo um pouco de falta de velocidade. Muito bem. A gente consegue passar das camadas de defesa e eu acho que lá dentro vai ter treta para caralho também. Então assim. Eu acho que eu vou precisar usar várias estratégias. Tem um campo de bomba por aqui. Eu preciso trazer o... O cochorro. O Jinky G. Fala na bunda da atiradora. A gente está muito rápido mano. Beleza então. A gente tem um arpão normal. Certo. A gente tem a espingada e agora a gente tem um arpão explosivo. Só os bagulho louco. Sinto que estou sendo perseguido. Sinto a presença de alguém aqui atrás de mim. Pelo... Hanquei o cara pelo para-brisa do carro já. Uou. O que é aquilo ali? Pegue uma suco latente e digita os fortes para receber uma grande recompensa em sucata. Demorou. Ah, mas ele é muito rápido hein mano. Não era parte do plano isso aqui não, mas aparentemente o cara tem em sucata para caralho. Ainda não alcancei. Calma. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Preciso roubar esse carro. Fuck. Ainda não está nível 4 do arpão. Que triste. Mano, eu quero sucata que esse cara pode me oferecer. Essa é a fita. Caralho, vamos, 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 vamos. Ele fugiu mano. Filha da puta. Vai turbo. Sai daqui. Não vou conseguir mandar. Eu queria mandar um garpão nele só para pegar um pouco mais de velocidade. Preciso ir no piloto. Preciso ir no piloto. Preciso ir no piloto. Paramos. Ok. Aqui ó. Boa. Boa, muito boa. Deixa eu correr ali. E entregar ele lá na base para ganhar. Porque mano, eu quero melhorar o meu... Olha, o tanto de sucata que ele tem velho. Caralho, foi praticamente um roubo né. Eu fiz, oficialmente eu roubei o cara. A base do gente está aqui. A gente vai a milhão para lá. Eu não tenho turbo. Eu tenho só uns tirinhos merda aí. Talvez eu... Olha que da hora mano. Ele tem um ornamento na frente. Que foda. Bom, vamos lá velho. Eu sei que eu já deveria ter ido lá para o forte. Que eu vou enrolar um pouco mais com isso. Mas é porque... Quanto mais eu fortalecer o meu carro. Eu acho que ainda mais para a etapa que eu vou enfrentar agora galera. Eu acho que é melhor né jovens. Enfim. Vamos lá. No próximo vídeo me contem se vocês preferem assistir esse tipo de coisa. Se vocês preferem que eu corte. Tem um comboio por aqui. Eu tenho que fazer o caminho do comboio. Por acaso ele vier para cima de mim. Eu arrebento velho. Mas acho que ele não vai vir não. Ele está de boa. Eita sniper. Eu estou camuflado. Eles ainda não me detectaram. Então eles não vão encher o saco. Passa aqui por fora. Ok. Beleza. Consegui dibrar o comboio e dibrei o sniper. Porque eles não ameacharam ainda. Eu estou com o carro do Scrotos. Não. Eu não estou com o Magnu Opus. Olha ó. Não estou detectado. Beleza. Estou tranquilo. E olha o tanto de sucata que eu estou levando velho. Ah na moral. Pela distância que eu estou viajando. Eu espero que tenha pelo menos uns 500 de sucata. Se estiver é bom para cacete. Porque... Aliás eu preciso do Palmex né. Bem lembrado. Eu preciso daquele carinha lá que me... Que eu uso os pontos para upar o nível do Max. O carro é da hora né mano. É uma picape. É uma saverona louca. Gostei. Gostei. Curti. Curti muito. Curti. E a ideia de ganhar sucata aqui me sacia bastante jovens. Gostei. Beleza. Entregamos. Vamos ver o prêmio de sucata tamanho que vai ser. Boa garoto. É o que eu precisava. Ahn. Ok. Agora é a hora que eu vou na oficina. Eu vou otimizar o meu carro. Certo. O que eu sei. Eu preciso de um motor um pouco melhor. Esse aqui custa 300. Eu devia economizar sucata na real. Mas foda-se. Ahn. Grade de colisão. Aumenta a potência da colisão. Não. Rifle. Arpão. Arpão. Trovão. Eu já estou no máximo dos dois. Escapamento. Ahn. Deixa eu ver. Não. Estacas de abordagem. Não. Não preciso também. Impulso. Posso pegar mais um grau de impulso. Mas não tenho peça para isso. Que merda. Dispensão. Aumenta a altura. Beleza. Pneus. Não quero colocar pneu melhor. Escapamento também não. E arpão. Arpão. Eu não consigo colocar o nível 4 ainda. Reduz o nível de ameaça de 2. Caralho. Eu vou economizar. Eu vou economizar pontos agora para isso. Vai valer a pena. Sem maldade vai valer a pena. E um veículo novo foi adicionado à minha coleção de veículos. O meu objetivo neste momento é chegar aonde? É chegar aqui ó. Só que eu tenho por sorte um balão por aqui ó. Então vamos fazer uma viagem rápida até aqui. A gente já pega agora e já finaliza essa etapa da missão. Eu vou economizar 900 para colocar a melhoria de arpão nível 4. Eu não vejo a hora de pegar arpão nível 4. Isso aqui economiza um tempo na nossa vida incrível. Vamos concluir o nosso objetivo? Tá bem que eu peguei esse palão hein mano. Tá aqui o objetivo ó. Dirigir pela passagem. Eita cuzão. Vai ser foda. Bora. Agora eu tô no grau. Melhorei o dano dele. Melhorei a resistência. Melhorei a velocidade dele também. E sobrou sucata ainda. Tô com pensamento positivo senhores. Essa é a real. É agora velho. Bora. Ai caralho. Ai caralho. Vamos com calma. Não vou jogar com tudo não velho. A sério? Puta que pariu. Tá me tirando. Ai que merda. Arranca a porta daquele ali. Fugiram. Beleza. Caralho. Aguentei o impacto hein mano. Dei uma porrada no cara. Só afastei os caras só. Não quero nada com eles não. Vamos pro objetivo. Então beleza. Tudo começa aqui ó. Tem um portão inicial. Eu consigo derrubar? Consigo. Vamos lá. Beleza. Primeiro portão derrubado. Vamos ver qual que é a parada agora aqui dentro. A mandíbula tá ali ó. O que que eu tenho que fazer aqui que eu não entendi? Ai ai. Calma, 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 calma. Já entendi. Aquilo ali são aqueles caras que atiram explosivos em mim. Beleza. Derrubei um. Calmou. Só com arpão eu consigo derrubar todos se não me engano. Calma. São aqueles negócios que soltam bombas. Eu já destruí muitos desses. Ai tomei. Beleza. Derrubei o outro. Opa. Dibrei o cara. Cadê a pistola? Aqui ó. Um dos veículos tava ajudando os caras. Cadê o arpão? Pega o arpão. Tem mais uma torre pra gente destruir. Calmou. Peguei. Boa, destruímos o outro. Tá, agora a gente tem os adversários pra destruir. Tem um piloto ali que eu já vi que dá pra mirar nele ó. Pegamos um. Ok. Calma. Prepara o arpão. Tem mais veículos aqui pra gente destruir. Outro piloto ali ó. Já era. Vem pra mim amiguinho. Diba por fora. Ó esse aqui ó. Tomou um porradão. Beleza. Foque. Foque, 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 foque. Ai, ai. Caralho. Calma. Eu preciso de um tempo. Eu preciso respirar um pouco. Peguei um piloto aqui ó. Mais um pra fora do carro. Falta só esse otário aqui ó. Boa. Bosta errei. Eu não sei nem quem tá atirando em mim, mas tá atirando. Peguei mais um piloto. Pega. Pega o piloto aí. Boa. Peguei mais um. Ótimo. Tá, o que que tá atirando em mim? São snipers que tão lá pelo jeito né. Calma, eu preciso do sniper. Ótimo, foi um. E outro, ok. Temos alguns inimigos ali embaixo. Eu vou economizar meu tiro de sniper. Recarrega. Pode recarrega, eu não lembro como é que recarrega. Ahn... Tá, eu tenho alguns alvos ali. Ah, eu não consigo dirigir mesmo. Mas não, não é isso que eu quero não. Quero voltar a pilotar. Conseguiu matar os snipers, estamos fazendo tudo direitinho. Só tem uns inimigos ali na ponta. Conserta o carro por enquanto. A gente precisa derrubar as dobradiças agora. As dobradiças são com o tal do arpão explosivo. Deixa ele consertar o carro. A gente conseguiu fazer a parte... Mano, a gente derrubou o portão. A gente matou os adversários. A gente derrubou as torres. A gente fez tudo certo, velho. Não tem segredo nenhum isso aqui. Eu pensei que ia ser bem mais difícil do que ia, na moral. Foi bem tranquilo. Ainda mais com os upgrades recentes que eu fiz no carro ali, depois de pegar a sucata lá, mano. Demorou. Bora. Agora a hora das dobradiças. Deixe eles virem, deixe eles virem, deixe eles virem. Pode deixar, pode deixar. Agora já era. Bora matar todos. Puta, preciso tirar esse cara daqui, pelo amor de Deus. Scamberg, eu preciso que esse cara saia daqui. Boa. Saíram. Calma. Arpão. Vamos começar a dar uma calceira neles. Derrube a mandíbula com o arpão. Caralho, eu dei muito dano no carro agora. Calmou, 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 calmou. Dar a volta por fora. Arpão no alvo ali, no alvo maior. Derrubei. Derrubei a mandíbula. A mandíbula finalmente foi destruída E a estrada para os sertões mortos está aberta O V8 está na Vila Gasolina Mas para pegá-la talvez eu precise da ajuda de Pink Eye Ai jovens Conseguimos Magno Opus é Zika Rapaz, arruma o carro aí Eu vou esperar isso aqui Deixa eu ver onde é que a gente tem que ir agora Eu tenho que ultrapassar o portão, certo E meu próximo objetivo agora é chegar até Pink Eye E a gente vai cumprir esse objetivo Vamos para cima com tudo, jovens É aqui, ó Eu vou só esperar o Magno Opus consertar Eu estou sem água, mano Só isso que é uma bosta, né Eu vou ter que ser piloto de corrida agora Piloto de fuga, velho Olha eu aqui, todo sangrando, velho Tem uma porrada no peito ali do filho da puta que subiu no carro Tá pronto, scumbag? Então vamos Vamos que é nóis Vamos encarar essa treta aqui Vamos para cima Estamos com o carro abastecido Só ir com tudo, mano Vou até levar um mascotinho aqui, ó Que está dando pala aqui, ó Opa, amigo Vem aqui com a gente Pode vir Olha ele vindo com a gente Chard daqui logo Vai Beleza Atravessamos o portão Segunda grande etapa aqui do jogo Que da hora, jovens Que da hora Já vamos passar limpando as paradas, velho Tipo, ó Tem uma torre ali, ó Tem um espantalho por aqui, ó A gente já chega aqui perto do espantalho? Eu não tenho Nível 4 necessário Ok, então já vai ficar isso aí de pé, já Vamos com tudo Tem um balão por aqui, mas eu estou cagando Eu vou pelo menos por enquanto passar a despertação Mas tem um sniper ali, ó Será que consigo pegar o sniper? Peguei um sniper já, ó Já é Calma Agora foda-se Vamos nos concentrar um pouco na pista aqui Porque eu quase destruí o carro Mano, caralho O cenário mudou de cor, velho Que foda Ali é mais uma torre que precisa do arpão nível 4, né Só confirmar É, ó Tudo é nível 4 Vai tomar no cu Ah, eu não acho que eu preciso de traçar um plano Porque aparentemente essa mina aí vai ser aliada, velho Mas chegamos, vamos ver o que vai acontecer Não A esmeralha aumenta As raízes descansaram Oh Cano, pistão Nós devemos fazer nossas presidências Não Não, não há razão de risco de nossa pele aqui Se eu piquei, eu deveria morrer Nós vamos usar o ferro que está lá Os seus dedos são muito bons Os meus dedos não vão me falhar, Saint Caralho, vai ter treta, velho Vai ter treta, essa é a real A gente vai ter que defender o santuário da Pincai Beleza, já desmembramos o primeiro Calma, eu acho que eu consigo segurar essa treta aqui, mano Ai, fuck Piloto, piloto, não dá pra pegar o piloto Calma, 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 calma Vou dar a volta aqui por fora Tá, já sei Boa, boa, boa Exploda os pneus deles Beleza A gente está continuando nessa porra aqui O bagulho explode o carro numa só Ai, fuck Preciso tirar esse cara daqui Tira o cara daqui Explodiu mais um, beleza Preciso de campo aberto, velho Pra poder mirar sem... Fuck Preciso sair do veículo Conserta, conserta, conserta ele Pelo amor de Deus Ah Calma Agora é o momento Não dá ainda Calmou São só dois, velho Eu consigo dobrar eles por um tempo Carro já com um quarto da vida Ok Os caras são vesgão Beleza, eles querem ficar... Ai, cacete, tomei Eu não tenho vida pra tomar dano não Não Calma um pneu ali Eu tô sem vida, velho Eu tô muito preocupado, sério Deixa esse otário vir Vamos lá, com cuidado É um só Facada no queixo, rapaz Vamos lá Destruir as catapultas Ok, vamos lá então Eu acho que aqui eu consigo destruir com o meu... Arpão Destruir uma catapulta pelo jeito Eu tenho um tiro Um tiro Deixa eu me afastar deles antes que eles pulem no meu carro Eu não posso tomar dano Eu tenho três cartuchos de espingarda Então vamos lá, ó Bosta, nada pra fazer isso Era pra atirar no bagulho ali Destruímos um Bora pro próximo Tá, eu gastei um tiro que eu não podia ter usado Mas beleza Vamos rapidão Passar aqui a milhão, ó Já cheguei aqui Mirei Preparar a espingarda Nossa senhora Eu só enfiei a cabeça pra fora ali Vocês viram? Ah, beleza Ele tá me recaregando O jogo tá me abastecendo de munição Já é Explode mais um Boa Deu certo Caralho Ah, agora que eu vi Tem um cara aqui Socorro Cadê? Chegaram até o forte Ok Mano, tem muito item Largado pelo chão Muito, muito, muito item Oh, fucking Tô sem vida pra tretar, mano Esse tá me preocupando Mas vamos lá, vai Vai carregar a espingarda E vamos pra cima Segura aí, mano Empolga Eu vou ter que dar um jeito de entrar lá E matar geral agora Porque agora o bagulho vai ser tenso Caralho, sério Acho que esse é um dos episódios mais legais da série Na moral Tá muito tenso isso aqui Tem munição aqui nesse canto Tem que passar pelo fogo Não pelo fogo, né Necessariamente Mas enfim Aqui, aqui tem como desativar as chamas Beleza Mano, eu não posso levar um soco, velho Eu tô com três tiros de espingarda O que é bom Então se alguma treta ficar muito difícil Eu destruo Preciso dar a volta e fechar outra fonte de fogo ali Beleza Agora eu posso passar pelas chamas aqui Caralho, mano Tipo de armadilha Aqui, ó Isso que é a merda, ó Esse que é meu problema Ah, me fudi Caralho, consegui matar todos Eu não sei porquê Minha vida recuperou um pouquinho O que já é algo positivo Mas eu tomei uma paulada ali Que quase me levou, mano Vamos levar o pedaço de pau dele pra frente também Porque com certeza vai ter mais treta Eu tenho tiro, mano Agora, mano Se bater uma merda aqui Eu vou usar o tiro e foda-se Tô bem machucado, mano Caralho, o maluco fez um estrago Na base da mina aqui Da Pink Eye Deus da puta Mano, que tenso, né, velho Caralho Boa Boa Previ a movimentação dos caras Lindamente ali Tô evitando a treta A qualquer custo, mano Se tiver mais treta Eu puxo eles pra cá, velho Toque Nossa senhora Vem, pode vir o Tara Nossa, mano do céu Calma, deixa eu pegar mais uma lança aqui Vocês viram a empalada que eu dei no maluco, velho? Fiei a lança no estômago dele E biquei ele pra longe Isso é louco Isso foi muito da hora Sucatinhos aqui dando pala Daqui a pouco eu junto 800 de sucato e coloco arpão nível 4 Esse vai ser muito lindo Tá, não é por aqui Uma escadinha aqui, beleza Água? Não Água ali, ó Uh, que alívio Caralho, vamos lá Ah, isso aqui já vai me tranquilizar um pouco, mano Só de eu poder consumir essa água aqui Eu já fico com a vida rilada Pra continuar limpando forte E eu tô com uma lança ainda ali Então o primeiro, primeiro kill é garantido Já só com uma empalada no estômago muito louca Puta merda Que momento tenso, mano Chegamos Eu tô com uma parada no estômago Mas hoje 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 Nós terminamos Acabou Ficou o meu bluff, velhos Acabou 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 O total erratif Acabou De todas Você Tudo aqui Mestre ordem Acabou Scrotis Ou você joga Solo? Oh, é Sancti Eu vou Doce Que O que é isso? Peguei esse aqui, beleza Esse aqui é o que deu o raid Ah não, caralho Caralho, caralho Caralho Uou, consegui rebater ainda Peguei, peguei, peguei Boa, garoto Beleza Puta, fodeu Filho da puta Puta, gostosinha foi capturada, mano Ué, eu salvei você, sua velha filha da puta Você vem aqui, estranho para o meu domínio E risca sua vida para nos ajudar Sim Desperante E capaz Eu acho que podemos fazer negócio Eu levou a gostosa embora, velho Que merda, hein Perdi a gostosa, tô chateado É, o Max meio que cagou, né Forte da Pink Eye Liberado Tem mais muita coisa para fazer No Forte do Gudgash No Forte do Jit Listen, sang There's fresh talk of the big chief in Gastown Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8, we seek Let's hear it They say, to take the big chief, one must win a most dangerous race Who do I say about this race? The Gastowners Call him The Outcryer Oh, he hangs out near the refinery underbelly Então, beleza A fumaça só Pink Eye foi salva das garrafas de Stank Coom Tomara que o esforço não tenha sido Em vão Pois é Temos missão para Pink Eye Temos missão para caralho para fazer Temos um mapa gigantesco Para explorar, limpar E garantir que esteja funcionando Eu espero que vocês tenham gostado de mais episódios E assim, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo A playlist da série Normalmente eu lembro de colocar na descrição Espero que eu não tenha esquecido Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Tamo junto Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu